Música Olá, a cultura como ingrediente para enriquecer práticas educativo-pedagógicas. Pensando nisso, uma nova secretaria foi criada. Ela que vai cuidar, por exemplo, de programas como o Mais Cultura nas Escolas e nas Universidades e do Pronatec Cultura. Para falar sobre o assunto, recebemos Ruana Nunes, Secretária de Educação e Formação Artística e Cultural do Ministério da Cultura. Olá, Ruana, muito obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos. Ruana, por que foi criada essa nova secretaria? Bom, primeiro que o MIC e o MEC juntos já tinham esses três grandes programas. O Mais Cultura nas Escolas, o Mais Cultura nas Universidades e o Pronatec Cultura. Que é justamente como integrar a política de cultura com as políticas de educação. Isso foi ganhando força dentro do Ministério da Cultura, a vertente de que a política cultural deve estar associada à política de educação. Tanto para enriquecer a prática cultural nas escolas, nos espaços formais da educação, mas também para que você amplie o repertório das crianças e dos jovens. Isso ajuda a fortalecer a política cultural no Brasil, dá mais acesso à criação, à criatividade, às atividades artísticas. Então, é uma prática, quer dizer, uma aliança que ajuda os dois ministérios e as duas políticas. Ao mesmo tempo, é necessário também fortalecer a formação profissional, artística e cultural no sentido mais amplo, né? De ampliar a formação para os valores. Então, o Juca Ferreira, ao reassumir o Ministério da Cultura, percebeu que essa pauta merecia um destaque no âmbito de uma secretaria. E quais são os principais desafios da secretaria agora? Primeiro, fortalecer e consolidar essa parceria com o Ministério da Educação. Quer dizer, a prática cultural e artística, ela deve estar presente na escola, não somente em programas ou projetos especiais. Isso deve estar na dimensão do currículo. Quer dizer, a vida escolar, a formação, desde a primeira infância, deve estar permeada pela prática cultural e artística. Pensando nisso, por exemplo, a gente percebe que muitas escolas ou projetos educacionais que incorporam a cultura como uma dimensão curricular, você percebe o resultado imediatamente. O aluno se desempenha melhor em matemática, em português, em história, mas também ele se enriquece. Quer dizer, a educação tem essa capacidade de formar o ser humano como completo. Tanto para a vida, para o trabalho, mas também para se relacionar bem, ser um cidadão completo. Então, nós acreditamos que quanto mais a cultura e a educação estiverem juntas, ganhe a cultura e ganhe a educação. E o que muda a partir de agora? Como é que as pessoas vão começar a sentir o que muda a partir de agora? É, muda que você, a partir do momento que você constrói uma política integrada, a cultura tem maior capacidade de influenciar as políticas de educação, perceber de que modo, no currículo, na prática, no universo escolar. Por exemplo, um exemplo bem simples, o espaço da escola. Em muitos lugares, em cidades menores, a escola é o principal centro cultural da cidade. Então, um auditório pode ser um cine-teatro, pode ser ali o espaço em que a criança e o adolescente vão ter contato com as diversas manifestações da cultura. Então, essa parceria, ela é muito importante para enriquecer o universo escolar, garantir que a comunidade se sinta dentro da escola, escola aberta aos finais de semana, que você pode passar um filme, que você pode ter uma apresentação de um espetáculo teatral e, ao mesmo tempo, isso vai permear o currículo, as disciplinas, porque você pode aprender matemática, física e química, falando de culinária, falando e valorizando o mestre, uma pessoa com inteligência e com o saber cultural da comunidade que, às vezes, a escola não consegue incorporar. Então, cultura e educação andam juntos para facilitar a aprendizagem do aluno? Com certeza. Eu acredito que, quanto mais a cultura... E você vai ver que, na origem, antes de existir escola, como que a gente aprendia? A gente aprendia com os cantos, a gente aprendia com os rituais. Então, as comunidades mais primitivas ensinavam os seus pequenos a entender o que era a sua comunidade, como elas deveriam agir no mundo a partir da ritualização, a partir das manifestações artísticas e culturais. A gente foi se desenvolvendo e foi perdendo essa dimensão que a cultura, que a arte tem na educação. E é isso que a gente precisa resgatar. Um filme ensina tão bem ou até mais do que uma aula de história. E essa potência que a cultura tem no aprendizado, como uma função pedagógica, também é que a gente precisa trazer para a escola. Culturalizar a educação é o desafio e a gente quer, cada vez mais, estar perto do MEC para ajudar nessa tarefa. Ronda, vamos falar agora da Política Nacional de Formação Artística e Cultural. Como é que ela está sendo construída? Então, a gente vai agora, estão ouvindo as escolas de artes, os formadores, porque a gente percebeu que há uma demanda muito forte no meio cultural por formação profissional. Hoje, se a gente for fazer três filmes ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, a gente não tem mão de obra qualificada para atender a demanda de três filmes sendo rodados em uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, para que a economia da cultura avance, para que a gente possa gerar mais emprego e renda, a partir da cultura, que hoje já é praticamente 6% do PIB, toda a engrenagem que o mundo cultural e a economia da cultura envolvem, é preciso que a gente tenha atores, jovens, trabalhadores da cultura sendo capacitados para que a gente realmente possa impulsionar essas indústrias, essas economias, para ganhar força nas cidades, nos estados, perceber que esse também pode ser um instrumento muito importante de mobilização e de fortalecimento da economia local e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de emprego para a juventude, de geração de emprego e renda. Então, o Ministério da Cultura está muito preocupado com isso, que para fortalecer a cultura, a política cultural, é necessário trabalhar com a formação. E também, num outro sentido, não só a formação profissional, mas a formação de valores. Nós estamos vivendo um mundo em que, cada vez mais, o preconceito está se exacerbando, que a intolerância está ganhando um certo peso na sociedade. Então, também formar para valores mais humanos, formar contra a intolerância, formar para a diversidade, é uma questão que nós vamos trabalhar. Quer dizer, isso nas escolas, com os atores sociais, quer dizer, formar para a cidadania e para a participação. É uma política que pensa na sociedade como um todo, né? Exatamente. E agora, vamos falar do Mais Cultura nas Escolas. Como é que ele funciona? O Mais Cultura nas Escolas é a parceria de escolas públicas com iniciativas culturais. Podem ser artistas e grupos culturais. Então, eles juntos constroem um plano de atividade cultural que é desenvolvido nas escolas e em diálogo com o projeto político-pedagógico dessas escolas, num período de, no mínimo, seis meses. E o que é bacana é perceber que esses artistas começam a se mobilizar, participar da vida escolar e abrir a possibilidade, o leque, para que essas crianças, a partir da jornada ampliada com a educação integral, de vivenciarem diversas manifestações da cultura. Desde conhecer melhor uma tribo indígena que está perto da sua escola, como conhecer a linguagem do audiovisual, de fazer um cinema, fazer pequenos vídeos, como foi o caso, por exemplo, de uma escola numa cidade do Mato Grosso, que um artista, um cineasta, esteve lá, e o plano de atividade cultural deles era construir pequenos filmes feitos pelos próprios alunos. Então, o Mais Cultura nas Escolas possibilita esse contato com a atividade artística, com o grupo cultural, com o artista mesmo, e em diálogo com a proposta da escola, induzir que essas práticas possam se tornar curriculares e que elas dialoguem com as diversas disciplinas e construam aí uma prática de pensar a cultura como algo presente sempre na escola, na formação dos nossos jovens. E desde quando ele existe? Já pode fazer um balanço? Desde 2013. A gente está na fase de pagamento da segunda parcela, então os planos ainda estão se desenvolvendo, e nós estamos trabalhando junto com o MEC para pensar a sua ampliação. Então, a gente tem a experiência de 5 mil escolas hoje no Brasil, atuando com artistas e grupos culturais, e são coisas maravilhosas. São projetos do cinema, a cultura digital, a cultura popular, então a diversidade é imensa e a possibilidade de trabalhar com a diversidade da cultura brasileira e que os diretores das escolas percebem o quanto é importante e os municípios querem uma ampliação do programa. E o Mais Cultura nas Universidades? A gente também, a partir do sucesso do Mais Cultura nas escolas, as universidades perceberam que é importante que elas tenham uma cultura institucional e é a partir da construção de planos de cultura, você pensar desde a extensão do ensino, a pesquisa, como que a universidade trabalha a dimensão cultural. Hoje a gente tem uma universidade mais plural, uma universidade que tem dado acesso a indígenas, a negros, a jovens oriundos das classes populares, que tem tido acesso aos programas a partir das cotas e a universidade se tornou mais democrática. Mas esses jovens, esses alunos, eles vão para a universidade e a universidade também é um espaço para eles ampliarem o seu repertório cultural. Então, a universidade às vezes tem um teatro que está subutilizado, tem um cinema, tem uma galeria, e aí o que a gente percebeu? Que era importante que o MINK e o MEC construíssem um apoio para que essas universidades pudessem continuar fazendo o seu papel de ampliação do repertório cultural da universidade, sem esse caldeirão de novidade na cultura brasileira, mas ao mesmo tempo com apoio financeiro e poderem se planejar a longo prazo. Por isso, a construção de planos de cultura. Agora vamos falar do Pronatec Cultura. Como é que ele entra nisso tudo? É, o Pronatec é uma ação do governo em várias áreas. A cultura também participa como ministério demandante. E a gente demanda exatamente cursos profissionalizantes na área do audiovisual, principalmente. Um dos focos importantes e fortes do Pronatec Cultura é o audiovisual, mas tem também gestor cultural, para o teatro, iluminador. São cursos técnicos que a gente demonstra que a sociedade brasileira e a economia da cultura precisam dessa formalização. Então, muitos são os profissionais que aprenderam na prática, fazendo. E as nossas economias estão crescendo, a indústria cultural está crescendo muito e não está acompanhando o processo de formação profissional. Então, o Pronatec Cultura possibilita que a gente dê acesso aos jovens, aos trabalhadores da cultura, de se capacitarem para melhorarem a sua situação no mercado de trabalho, da cultura, mas também abrir oportunidade para aquele jovem que ele pode trabalhar na construção civil, mas ele também pode trabalhar na cultura. E que essa também é uma oportunidade de emprego e dele sonhar em conquistar a sua vida e planejar a sua vida no mundo cultural. Roana, para finalizar, como é que as pessoas podem participar do Mais Cultura nas escolas, do Mais Cultura nas universidades e do próprio Pronatec Cultura? O Pronatec Cultura, agora, a segunda fase, a gente vai estar abrindo para... Então, a gente anuncia as vagas que estão disponíveis também no site do MEC. Você pode ver todas as vagas do Pronatec como um todo. Então, há todo um trabalho com as secretarias de cultura, secretarias municipais que informam aos jovens as vagas que estão disponíveis no caso do Pronatec Cultura. No Mais Cultura nas universidades, são as universidades que fazem os planos de cultura e se inscrevem, né? A gente está, nesse momento, selecionando. Foi um sucesso total, porque todas as universidades federais inscreveram planos de cultura e somente dois institutos federais que não inscreveram. A gente está, agora, nesse momento, selecionando os planos de cultura que vão receber aporte financeiro imediato. A nossa ideia é que as universidades e institutos que estiverem com uma pontuação menor, mas que, tendo mais recursos, a gente vai também apoiando os outros planos de cultura. E o Mais Cultura nas escolas, a gente vai abrir adesão agora, no segundo semestre, junto com Mais Educação. Está ótimo, Roana. Muito obrigada pela sua participação. E eu que agradeço a oportunidade de poder fazer essa conversa ótima sobre cultura e educação. Ótimo. E outras informações em www.cultura.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até o próximo programa.